Sei que o clima, meus amigos, não está nada bom. A partir do momento que eles estão vendo o governo naufragrar, vendo todas as maiores atrocidades feitas por Inácio, eles não conseguem ter um senso de união nem dentro da emissora. Blogueiros da Globo tretando ao vivo, ao vivo e a cores, uma coisa medonha. A situação que se encontra esses jornalistas. Porque passar pano para tantos absurdos tem o seu preço. Falta de credibilidade, falta de honestidade, manipulação pesada na cara de todo mundo e o Brasil inteiro assistindo. Nós vamos passar toda essa situação. A partir do momento que o bicho começa a pegar para Inácio, essas pessoas não sabem para onde ir. Se elas continuam com um apoio mesmo diante de tanto dinheiro. Se elas largam um barco e aí elas também perdem isso aqui. Eles estão, podemos dizer, num momento muito difícil. A escolha de Sofia. A gente pode resumir assim. Só que a sociedade brasileira está cobrando o seu preço. Há quantos anos milhões de brasileiros não ligam mais a TV? Principalmente na Globo, que é o maior causador de toda essa situação difícil que o Brasil está atravessando. Vou passar tudo aqui ao vivo, gente. Olha, meu Deus do céu. O que eles não fazem para lacrar? E acabam passando esses vexames. Solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho, deixe o comentário de vocês. Tenho aqui aquela opção maravilhosa para você ter mais liberdade financeira, poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante para a sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente para isso. Para que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu estou colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu estou passando aqui para vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro, nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto para ele como para a sua família. Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui para mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Para essas pessoas todas foram e para você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui para vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. O que está aqui no primeiro link da descrição para você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Olha a notícia. Isso aqui não tem como passar batido, né? Não tem como passar batido. STJ, que é uma instância menor do STF, permite que mãe entregue filho para adoção sem autorização do pai. O caso começou com uma decisão favorável da Justiça de Minas, que garantiu à mulher o direito de não envolver os familiares paternos no processo. Olha aqui. O Supremo Tribunal de Justiça é todas as coisas mais absurdas. A gente vê o nosso sistema judicial aprovar. Decidiu por unanimidade garantir o direito de uma mulher entregar seu filho para adoção sem a necessidade do consentimento do pai. A decisão confirma o parecer da primeira instância em Divinópolis, onde a Defensoria Pública representou a mãe. O STJ reconheceu o direito da mulher de optar pela entrega voluntária sem precisar informar o genitor ou sua família. Rapaz do céu, que tempos nós estamos vivendo. E quando a gente coloca a situação da Globo, é diante de tudo isso. O povo está indignado com tudo que vem acontecendo, com todas as decisões favoráveis aos absurdos. Imagina agora se essa moda pega a adoção de crianças sem passar pelo consentimento do pai, para começar a ter coragem de fazer um absurdo desse. Já é um momento que a gente vê que a humanidade não está bem, né, meus amigos? Porque, a partir do momento que a gente vê toda a criminalidade acontecendo, bem diante dos nossos olhos, e nós vemos estados tentando fazer a diferença. Aqui em São Paulo, sim. O trabalho policial aqui é intenso. Mas aí chega na delegacia, chega nas instâncias de justiça, na mesma porta que o cara entrou, é a mesma porta que o cara sai, às vezes mais rápido que o policial que está ali anotando, muitas vezes, o boletim de ocorrência. E a gente vê esses absurdos. É um atrás do outro. O país está um caos total. Depois que esse homem, não é depois que ele foi eleito, o representante. Não. Depois que Inácio saiu da cadeia, parece que as coisas mais absurdas começaram a acontecer nesse país. Porque é óbvio, a partir do momento que um cara que já foi presidente, ele pratica crime e a justiça, para tirá-lo da cadeia, foram milhares, milhares de pessoas que foram beneficiadas também saindo do presídio. Fica uma situação muito esquisita. E aí a gente entra nesse tema aqui, que a coisa está realmente complicada até eles. O Demétrio, da Globo, que muitas vezes tem opiniões distoantes desses militantes da sala de redação, não aguentou. Mais uma vez, aquela lacração do tal do menspreme. O que é menspreme? É um termo que eles utilizaram, que eles inventaram. Um homem quando interrompe uma mulher. Em nenhum momento ele interrompeu. Ele só estava defendendo o seu ponto de vista. Mas a vontade de lacrar é tão grande que esses personagens protagonizam esses absurdos. Fala só eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, não, eu também tenho um lugar de fala. É mais difícil, é mais difícil as pessoas. Não, eu tenho um lugar de fala também porque eu sou um analista político. Não, não, não. Você é mulher? Veja. Olha que absurdo. Ele simplesmente fala. Eu também tenho um lugar de fala. Você é mulher? Então, peraí. Gente, homens e mulheres são iguais. Totalmente iguais. Ninguém é um melhor do que pior do que o outro. Mas nessa turminha da lacração, eles querem fazer com que qualquer pessoa que saia do script deles ali é uma pessoa terrível, é uma pessoa mal, é uma pessoa machista, é uma pessoa todos os istas que eles julgam. Eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país. É uma coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mensplaining para mim, né, o que eu estou tentando dizer como mulher. Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado nesse ou naquele país, você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Ela interrompe ele em todo instante que ele está falando. Todo momento que ele está falando, ela não espera ele terminar. Ela interrompe ele em todo momento. Aí ela joga a carta. Mês plan! A gente já tinha feito um vídeo muitos anos atrás aí da tal da Kéfera. Lá no programa da Fátima Bernardes. Ai, turminha, velho. Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir. O que quer que seja pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBT, que é mais fobia. Mas a questão feminina não está resolvida, Demetrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens e mesmo as funções. E por aí vai. Você está me interrompendo. Você está fazendo uma coisa feita que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que, além de ter a questão econômica, eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demetrio. Tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Não se trata de mimimi, mas fazendo mimimi. Gente, que fase passa esse jornalismo, hein? Tudo, para eles, vira um caminhão de batalha para poder ver quem é que consegue lacrar mais. A outra lá, a tal da Catanha, ele estava ali toda hora com a cabeça. Está certo, está certo, está certo. Que absurdo. Mas é desse jeito que estão as coisas, né? Eles tentam impor de todas as formas a sua opinião, né? E você que vai de encontro aquilo que eles estão pregando, você é a pessoa mais terrível do mundo. E a gente sabe muito bem, né? Qual que é o interesse real deles. Essas pautas mais absurdas aí que eles apoiam. Começo de conversa. Qualquer país minimamente sério, né? Jamais veria o que a gente viu aqui. Um condenado com tantos anos da cadeia voltar ao posto máximo aqui da política aqui no nosso país. E eles apoiam tudo isso e não é por aquilo que é certo ou errado. Apoia só por causa de dinheiro, os interesses deles. Só dinheiro e também dominar a população brasileira das formas mais bizarras possíveis e inimagináveis. A gente continua. Aqui, olha só, né? Isso aqui que eles defendem. O Partido Comunista que é aqui, eles falam que não tem comunismo, mas tem até Partido Comunista. Você imagina lá nos Estados Unidos. Isso jamais iria acontecer. Partido Comunista tem o voto mais caro do Brasil. Olha só. Considerando todas as urnas do país, o Partido Comunista Brasileiro teve 3.812 votos válidos nas eleições municipais. Para organizar a campanha, a sigla recebeu R$ 3.400.000 do fundo eleitoral, o que equivale a R$ 897 por voto, a maior média em 2024. Ainda assim, a legenda terminou o pleito sem nenhum candidato eleito. Gente, 3.800 votos eles conseguiram a um custo do fundão eleitoral de R$ 3.400.000. Esse absurdo, a gente não vê esses elementos aí, isso aqui é um disparate. A começo de conversa é um partido a favor dessa ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões. Isso aí deveria ser proibido até a palavra de tão absurdo que foi. Ao todo, o TSE registrou 36 candidaturas pelo PCB nas eleições de 2024. A média de verba disponível fechou em cerca de R$ 95.000 por candidatura. É um recorde dessa legenda. E esse povo aí está brigando para ver essas pautas aí. O Mansplay, o Mansplay, o Mans não sei o quê. Gente, que fase passa esses jornalistas de Inácio. É um absurdo. Em contraposto a tudo isso, a gente vê parlamentares que estão fazendo um maravilhoso trabalho. Vocês viram o que aconteceu com o Marcelo Van Hatten? O cara foi premiado mundialmente, gente. Que está fazendo um maravilhoso trabalho também como deputado. Olha só, Marcelo Van Hatten recebendo o prêmio Dan Alston Young Persons em Taiwan como um dos políticos mais influentes do mundo. Olha que legal. Porque é óbvio, quem trabalha sério, quem trabalha firme, quem é honesto, meus amigos, esse é o reconhecimento que esse menino vem fazendo. é de louvar, né? Marcelo Van Hatten's journey in public service began young. Elected as a city councilman in Duas Gerais. O prêmio concedido essa semana, ele estava lá, né? E ele acabou falando a respeito disso, estava lá em Itaí. O Marcelo é um orgulho muito grande, que é um menino extremamente valente. A corrida é tão grande, não consegui nem fazer um store no aeroporto. Cheguei em Taiwan, já estou aqui. Nosso presidente nacional de OTCI, o Wilson, a Laís aí do marketing, fazendo os vídeos desde que eu cheguei. Fábio, então, oi, foi me buscar no aeroporto. Olá, pessoal. E aí, Wilson, em seguida já recebemos o prêmio aqui de extinção com o Brasil, estou muito contente, muito orgulhoso, muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, que bom que você veio. Estamos juntos, valeu. Daqui a pouco vocês vão ver aí a conferência mesmo. Quem trabalha sério, quem trabalha firme, quem trabalha honestamente, esse é o reconhecimento, né, meus amigos? Parabéns ao Marcel, para toda a equipe dele aí, né, que vem fazendo um trabalho valoroso. São pessoas assim, né, que se a gente tivesse pelo menos, né, uns 30%, a gente sabe que tem muitos deputados honestos agora, principalmente depois que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer muitos, né. Tem aquela parte ruim, mas a sua vasta maioria, pessoas excelentes, né, que nunca vão trair o presidente Bolsonaro. O Marcel Van Ratter, apesar de não ser do mesmo partido, é um menino muito coerente que vem fazendo um maravilhoso trabalho, merece todo o reconhecimento. E é fato. Peço para vocês compartilharem esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho e deixe o comentário de vocês. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.